Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de fingir Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer minha Não é que eu vou fazer igual De sempre pode ser Deus, de sempre pode ser Deus Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando Não é que eu passei do limite, isso pra mim é normal Não é que eu me sinto bem, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual, eu vou fazer pior Não é que eu vou fazer igual Não é que eu me arrependi, eu vou fazer igual Não é que eu me arrependi, eu vou fazer igual Não é que eu me arrependi, eu tô com vontade de fingir Não é que eu me sinto mal, eu posso fazer igual Não é que eu vou fazer igual Não é que eu vou fazer igual Não é que eu vou fazer igual Por isso que estou gritando, por isso que estou gritando